Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu vim falar pra vocês de um convite mega especial que eu recebi essa semana E que eu fiquei super feliz Na verdade, quando vocês verem esse vídeo, eu vou ter recebido semana passada esse convite Mas vai ser realizado essa semana, dia 25 Gente, eu recebi um convite do Thiago, do canal Crass Conversa Oficial Pra estar realizando uma live com ele, lá no canal dele Então, olha gente, que legal Ai gente, eu tô muito empolgada Porque eu sempre acompanhei o canal do Crass Conversa Oficial Pra quem não conhece o canal, é um canal para desenhistas Ele fala bastante da área, assim, profissional Então, tipo, a parte dele é mais teórica Como você montar um portfólio, como você começar Como apresentar seu trabalho, como se comportar O quanto você precisa se dedicar, como treinar Como arranjar motivação, quais materiais necessários e tudo mais Então, essa parte do canal dele é bem teórica E é cheia de informações muito legais E ele também trabalha de um jeito dinâmico Ele interpreta vários personagens Então, nossa, é um canal, assim, bem elaborado Bem criativo E foi o Vinícius, um aluno meu Que indicou o canal faz muito tempo E daí eu comecei a acompanhar Porque eu gostei bastante E daí ele veio me convidar pra eu estar participando de uma live E eu fiquei assim Tipo, uau Então, eu fiquei super feliz, gente Eu vou estar participando de uma live pela primeira vez na minha vida E queria convidar vocês pra estar participando Pra estar lá com a gente no dia da live Que vai ser dia 25, nessa sexta-feira, às 10 horas da noite Lá no canal Crass Conversa Oficial Se você gostaria de conhecer o canal É só clicar aqui nesse quadradinho Eu vou deixar um link no vídeo todo Nesse quadradinho aqui do Crass Conversa Oficial No dia 25 Vocês podem vir nesse vídeo Clicar ali Pra entrar no canal Ou se você quiser Você pode já entrar agora Ver se você gosta Já se inscreve E daí vocês participam do dia 25 aí junto com a gente E outra coisa que eu achei muito legal É que tem bastante pessoas no canal Que me pedem uma live E, gente Eu não sei como fazer a live Então, tipo assim Eu sei o que é uma live Mas eu tenho medo de não ter assunto Ou não saber ligar a live Live no computador E ficar perdida Então, por isso que eu nunca marco com vocês Então, essa oportunidade também É um jeito de eu conseguir Aprender como fazer essa live E depois marcar lives com vocês também aqui no canal Vocês não acham legal? Bom, gente Então, eu queria agradecer ao Thiago Pelo convite Eu fiquei realmente muito feliz Eu não sei qual vai ser a minha reação no dia Porque eu sou uma pessoa muito tímida Eu estou aqui no meu quarto falando com uma câmera Então é totalmente normal De eu falar ao vivo com todo mundo Então, se eu for aqui já, gente É normal Ok? É normal Mas eu vou fazer o possível Pra estar exatamente como eu estou nos vídeos sempre, né? Porque é o jeito que eu gostaria de ser assim com todo mundo Não queria ser uma pessoa tão tímida Bom, então eu vim fazer esse convite pra vocês, gente Vamos participar da live? Vai ser super legal Principalmente pra aqueles que são desenhistas aí do canal A gente ficou comentando, eu e o Thiago O que a gente estaria debatendo nessa live E eu falei pra ele Ah, eu vou gravar um vídeo Eu vou pedir ideia pra vocês Então deixem aqui nos comentários Qual a ideia que vocês querem que a gente Debate qual assunto, entendeu? E daí a gente vai estar falando sobre esse assunto Então, o mais votado aqui Eu vou estar conversando com o Thiago Se ele aceita da gente estar falando sobre O assunto mais votado aqui embaixo Ok? Então eu dei a ideia pra ele Da gente falar como tudo começou, né? Como foi o interesse por aprender a desenhar Por entrar nessa área Mas Se for bastante votado aqui o de vocês A gente pode acrescentar também aí na conversa Ok? Bom pessoal, então é isso Espero que vocês estejam super animados de participar Assim como eu estou super animada de participar E eu espero vocês então no canal Crasse Conversa Oficial Dia 25, nessa sexta-feira Às 10 horas da noite Eu acho que a live vai ser de uma hora Ou uma hora e meia Tá certo, pessoal? Então é isso Estão todos convidados a participar E gente, se gostaram do vídeo Clique em gostei Porque ajuda bastante o canal Se gostaram da ideia da live Clica bastante em gostei Porque daí eu faço aqui no canal também Ok? E não deixe de deixar seu comentário Aqui embaixo Referente ao assunto Tá bom, gente? Ou votar nos comentários Das pessoas aqui Pra ver qual o assunto Vocês acharam mais interessante Ok? Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau!